Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Leonardo, é o Gembi e hoje galera eu vou fazer um vídeo explicando cada passo que eu coloquei aqui na minha bicicleta e quanto que custou cada coisa e depois eu vou fazer um total aí de quanto mais ou menos eu paguei nessa bicicleta pra deixar ela top assim parecendo uma moto mesmo, retrovisor, manopla, shimano e deixar top assim mesmo então fica com a introdução aí do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever e vamos lá pro vídeo que tá massa, muito da hora, deixa o like aí e vamos lá Então galera, voltando aqui, vamos começar agora pelos mais principais né, que são a marcha, tá? É a marcha, depois eu vou falar dos pedais, tá? Do pé de vela, do pedal Depois eu vou vir aqui pra parte que eu acho assim mais da hora da minha bicicleta que é essa parte aqui do retrovisor, da manopla, do meu cadeado, o banco também Então vamos lá começar lá o vídeo, vamos Ó, aqui galera, é o seguinte Essa catraca aqui, ela é da shimano, tá? Na época lá que eu paguei, foi bem carinho, bem ardidinho, acho que foi uns 200, 300 reais É só essa catraca aqui ó, da shimano, tá vendo? E aqui também o trocador de marcha dela aqui de baixo, ela também é da shimano Então esse preço aqui ficou bem carinho Eu até achei muito caro, mas compensa porque a shimano é marca boa Vocês dão uma olhada aí, elas são todas entortadinhas, as pontinhas dela Quer ver? Ó, focar aqui, olha lá Pode ver que elas são todas entortadinhas, ela pega bem a corrente Tá, a corrente aqui também galera, ela é da marca shimano, a corrente E quando eu fui lá na bicicletaria, eu falei pro cara, ó Coloca tudo shimano aí, da marca boa aí Por causa que tava dando muito problema, tá? Não tava dando correia Aí ele colocou tudo shimano galera, ó O trocador da frente também é shimano E em todo, em todo, ficou uns 300, 400 reais Só pra trocar essas catracas Que foi bem carinho assim, mais mão de obra e tal Ficou aí em torno de 300 a 400 reais Aí agora aqui galera, meu pé de vela é do GTA, tá? Ó, vocês tão vendo aqui, do GTA Coloquei faz pouco tempo, ela é de ferro, tá galera? Ó, ferro E ela tava muito ruim também, porque tava solta, sabe? Esse parafuso aqui no meio, ele tava muito ruim Aqui o pedal galera, ele era um pedal de plástico E muito ruim, meu cachorro vivia mordendo meu pedal E ficava muito horrível pra andar Quebrava e batia na quina da coçada Então eu resolvi logo colocar um desse aqui Pra ficar bem da hora, um bem de ferro assim Que não quebra mais Então ficou 30 reais E ficou um preço bom aí Ele cobrou mais isso aqui Ficou uns 60, 50 reais Só pra pôr essas pés de vela aqui E mais o pedal, tá? Então ficou bem legal essa parte da Da mecânica da bicicleta Ficou bem top Eu gostei demais Então vamos lá continuar com o vídeo aqui Esse banco aqui galera Eu comprei ele faz bastante tempo Cês tão até vendo aí, ó O tanto que eu já usei esse banco aí Ele tá rasgando Tá desfiando, perdendo a cor Mas esse banco aqui galera Eu recomendo muito Mas não pra pedal longo Tipo 50km, assim Por causa que esse banco ele é muito duro Não sei se... Ó, isso aqui ó Aqui não tem nada, tá vendo? Então dói muito a bunda Ele é muito fino Mas eu recomendo ele porque ele Dá uma agilidade melhor Assim no centro Faz mais curva, melhor E eu gosto muito desse banco É... Aqui galera Eu não falei o preço Ah não, eu falei sim, né? Então aqui foi uns... Achei esse banco aqui Foi uns 60... 60, 70 reais, tá? E também eu troquei esse... Esse ferro aqui do banco Esse suporte do banco Por causa que... Eu tinha um dele aí E não era muito bom E quando eu sou meio pesado, né? Peso quase 1,90kg Quando eu sentei ele entortou pra trás Assim... Então eu meti logo um de ferrão Bem forte mesmo Pra não amassar Isso aqui foi uns 20 reais E foi bem baratinho Eu achei bem da hora E agora eu posso aumentar o banco Pra não amassar, né? Aqui galera É um, né? Olho de gato E eu coloquei aqui Porque eu não gosto de ficar usando lanterna Porque tem que ficar carregando Tem que colocar pilha Então eu já coloquei isso aqui Porque o cara bate o farol aqui E já... Ilumina assim Isso aqui foi cincão, sei lá E aqui galera O pneu, tá? O pneu foi meio carinho também Porque esse pneu aqui Ele é da marca Aquela marca lá Aquela marca famosa aqui, ó Piru Perilli Pirelli Pirelli E cara Foi bem gostoso Esse banco Esse pneu é uma maravilha Pra você andar Ele vai em terra Vai em asfalto Ele anda bem O pneu eu paguei uns 80 conto Por aí Então Vamos continuando aqui Uns 80 conto Aquele pneu lá É... Troquei também As pastilhas de freio, né? Por causa que essas pastilhas de freio Elas sempre Começam A ficar muito ruim Tem que trocar Mas isso aí é 30, 40 reais Então Já dá Já dá no orçamento, né? Agora galera A parte mais importante Da minha bicicleta Que eu queria mais Recomendar no meu vídeo Que é a parte do Do guidão O guidão Muita gente me perguntou Por que que O meu guidão é assim Mas galera É costume É gosto É gosto Pessoa, pessoa é gosto Cada um faz o que quiser Na bike, né? Eu fiz isso aqui Ficou da hora Então Eu deixo assim Porque eu não ligo Para o pneu dos outros Então Eu vou falar agora O que que eu fiz Nesse guidão É... O original dele Não era isso aqui, tá? Era um bem ruimzinho Bem curtinho O guidão curtinho Isso aqui eu comprei, tá? Esse... Esse suporte aqui Quem sabe o nome Eu esqueci o nome Eu comprei Isso aqui também, tá? Ó, GT... GT5, tá? Bem gostosinho Bem bonzinho Comprei o guidão Também, ó Da GT5 Tá vendo? Bem bonito É... Eu gostei muito Acho que eu paguei aí Um torno de R$180 Nesse kit, tá? E... Eu gostei muito demais Desse guidão Porque ele é muito largão Vocês conseguem ver aí no vídeo Ele é bem largo Assim, ó Minha mão aqui, ó Ele é largão Então Dá uma agilidade melhor Quando você estiver andando Agora, galera Vamos aqui Pra frente, né? Esse pneu aqui, galera Ele é o original Da bicicleta É... Eu costumo falar Que esse pneu aqui Que vem nela É o balãozinho, né? Porque ele dura Bastante tempo, galera É bom esse pneuzinho também Aquele que lá Tá lá atrás ali Da Pirelli Ele é cravado Esse daqui Ele já é mais balão Pra rodovia Entendeu? E... Essa... Essa volta aí Que dá aquele ali Esse aqui Cara, fica muito bom Gostei pra caramba Aqui na frente, galera Na roda Eu não fiz muita coisa, né? Eu só troco as pastilhas de freio Né? Quando tá muito ruim Eu só troco ela Dou uma apertadinha E... Agora aqui, ó Eu tenho um adesivo da Harley Né? Harley Davidson Paguei uns 5 reais nela É de moto mesmo Mas eu coloquei aqui Eu tenho aqui Um símbolo da Suzuki E galera Não é adesivo, tá? É... É pano mesmo É costura Vocês tão conseguindo ver aqui? É a costura Isso aqui Foi uns 2, 3 reais Essa aqui é da Venture Shop Que veio o adesivinho Junto com o Premier Soft Então eu já colei aqui Ficou bem legal E aqui, galera Eu peguei de um boné Meu que eu tinha Eu recortei o símbolo aí Né? Do Neobritânica E colei aí E ficou muito da hora Assim, ó Cês tão conseguindo ver daqui Ó, ficou muito da hora Aí agora, galera Vamos pra parte mais Principal que tem Pra parte mais legal Que eu queria Mesmo falar nesse vídeo Ah, e esse Esse cadeado aqui, galera Foi uns 80 50 reais Agora a parte mais principal Que eu queria falar no vídeo É esse retrovisor aqui Que mais chama atenção Do pessoal aí do YouTube Que mais me perguntam Por que que eu coloco Esse retrovisor Então vamos lá O retrovisor Ele é de moto, tá? É... Específico pra XJ6 Eu comprei Tava tendo um evento De motos E eu falei assim Ah, vou comprar, né? Pô, na minha bicicleta Vamos ver se vai ficar legal Então eu comprei Nossa, o cara quer fazer Barulho bem agora E... Então Eu comprei isso aqui No evento de moto Ele já tá bem velhinho, galera Ó, tá desbotando a cor Mas é normal Isso aí acontece Por causa que é da idade Já tem um... Nossa, eu tenho muito tempo Nesse retrovisor Galera, eu paguei na época, galera 130, 140 reais Nesse retrovisor Tá? 130, 140 reais Nesse retrovisor Pra quem não viu um vídeo aí Eu ensinei como você coloca Esse retrovisor Na sua bicicleta Esse suporte, sabe? Então Vai aqui em cima aqui Clica no vídeo Se você... Quando acabar esse Que você vai aprender Como coloca esse retrovisor Então foi uns 140, 130 reais Esse retrovisor, tá? Aqui eu fiz uma remendada, galera Porque Meu... Quebrou E aí eu tive que remendar E ficou desse jeito mesmo Aqui, galera Esse aqui é um guidão, tá? É guidão de moto, galera Eu gosto de Inovar Não gosto de ser muito igual aos outros, não Eu gosto de inovar Esse aqui é um guidão de moto Aqui ele fica mais fofo Porque é o cabo do acelerador, né? Da moto Então Eu gosto desse Muito, muito gostoso Ele tem uma pegada Muito da hora Porque quando você pega assim, ó Você sente a firmeza na bicicleta Você sente que você pode andar bastante Esse... Esse... Esse negócio aqui Ele custou Basicamente uns 30, 40 reais Então Aqui nesse kit de dois Já foi uns 210 Por aí De reais Então Essa é minha bicicleta, galera Essa é a famosa XJ6 bike, né? Que os caras ficam falando Que parece moto Que minha bike parece moto Só falta um motorzinho ali O que vocês acham? Colocar um motorzinho aí Com dinheiro de... Né? Que eu posso pegar aí O que vocês acham? Deixa aí no comentário Vamos ver O que vocês acham? Que eu... Se der bastante comentário Bastante like Vamos ver o que nós faz Pra pôr um motorzinho aí Então, galera Esse é meu vídeo Então, resumindo O preço que ficou Eu acho que Em torno Nessa bicicleta Eu paguei Mil reais, galera Um mil Mil cem Mil e duzentos reais Porque Não é só agora Que eu fui arrumando ela Desde que eu comprei ela Foi dando problema E arruma o amortecedor Esse amortecedor é novo Tá, galera? Eu coloquei igual Mas é novo Quatrocentos reais Então, eu acho que Eu paguei No máximo Uns mil reais nela Assim, de mecânica, né? Do que eu mudei nela Uns mil reais Mas eu acho que A bike agora Não precisa mais mudar nada Né? Agora tá do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Do jeito que eu queria Ficou até mais bonita De ver agora assim, ó Porque ela tá bem da hora Tá ximando Tudo de marca Né? Pneu Pirelli E, cara Eu gostei demais Dessa minha bicicleta Ela tá muito boa Agora pra andar E esse é o vídeo, galera Então, em torno Eu gastei uns mil Mil e trezentos Mil e duzentos reais Nessa bicicleta Pra deixar ela topzera assim Então, esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham acompanhado Tenham visto todo o vídeo E eu agradeço de coração mesmo Porque vocês são demais O YouTube aqui É uma plataforma muito boa O YouTube aqui é uma plataforma muito boa Onde eu posto meus vídeos Eu agradeço vocês Vocês me agradecem E é uma amizade Que nós nunca Pode esquecer Então, galera Já se inscreve no canal Deixa o like Pra ajudar o vídeo A fortalecer aí Pra aparecer pra várias pessoas E várias pessoas Poderem ver meu vídeo E eu agradeço por tudo Muito obrigado E Deus abençoe Até o próximo vídeo E falou